Hoje vamos ver também que há outras diferenças nos animais. E quais são elas? Aquele tigre é um selvagem. Eu sou um animal selvagem! Então agora vamos aqui ver se já conseguem distinguir animais selvagens de animais domésticos. Quem era esse? Era uma galinha. É um pássaro, uma galinha, sim. Quem é esse, Manel? Eu, Manel. E o que achas que é? É um pássaro. Então, ficaram a perceber bem quais são os domésticos, quais são os selvagens? Estes aqui vivem todos perto do homem, ou ajudam, ou dão alimento. Tem alimento? E estes, e estes, são selvagens, onde vivem? Pode ser selvagem. Pode não ser. E pode ser também na floresta? Sim, pode ser floresta, na mata, na floresta. Portanto, vivem cada um. Cada um vive no seu habitat natural. Estes métodos, como vão ao encontro das suas expectativas, das suas modos de lidar com o computador, com todas as outras, com o telemóvel, com tudo, eles estão muito mais motivados, apreendem os conteúdos com muito mais facilidade e é uma coisa intuitiva. Os nativos são mais cultivados, ou seja, nasceram-te derrubadamente. E disse que o coelho era um mamífero. E quais eram as características dos mamíferos? Nascem de onde? Do corpo da mãe. Do corpo da mãe. Mais. Como é que têm o corpo coberto? Pelo. Pelos. Os insectos nascem a partir de ovos e têm o corpo de ovos. Então os insetos. Nascem a partir de ovos. Nascem a partir de ovos. Então já consegues dizer que são ovipas. Vou distribuir um animal a cada um. E cada um vai pensar, conforme as características que nós aprendemos, em que sítio é que o vai colocar. Vão pensando. João e Isabel. Um o quê? Um agarto. Um agarto. Olha o que é que ele é. Réptil. Sim, anda cá. É um réptil. É um réptil. Olha, ele tem. Ela tem aqui um lagarto. Ele tem aqui o corpo coberto de escamas, não é? E rasteja. Vai lá pôr. Estes métodos tradicionais ficam mais valorizados. E a sua capacidade é totalmente explorada por eles. Porquê? Porque ficam integrados com os métodos interativos, não é? E eles dominam-nos e interligam-nos. E quando vão trabalhar com eles, é de uma outra maneira. Não é daquela madeira enfadonha, mas sim com vontade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.